Oi gente, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal E hoje, olha o que nós temos aqui Olha a quantidade de panos de prato que eu acabei de lavar Gente, pano de prato parece que dá filhote, de tanto que eles crescem Eu não sei aonde que eu compro ou como eles aparecem aqui em casa Mas a quantidade de pano de prato cada dia cresce mais A ponto de quase não caber nas minhas gavetas Com vocês é assim também? É inacreditável, gente Eu não lembro de eu comprar tanto pano de prato Porém, mais aqui, olha Um close pra vocês verem, olha O tanto de pano de prato que eu tenho E eu tô usando duas gavetas pros panos de pratos Aí eu tirei tudo, porque geralmente, gente, eu sempre uso um ou dois E lavo e volto a usá-los Mas dessa vez eu falei, eles estão parados aqui muito tempo Eu vou lavar eles todinhos Vou limpar as gavetas E vou organizá-las e colocar novamente os que eu mais gosto de usar Que são esses assim, olha É tipo uma toalhinha, olha É tipo toalhinha mesmo de rosto, né? Esses são os que secam mais Aí no caso, esses assim Olha Que foi até a sogra da minha irmã que me deu esse Ela faz pano de prato Esses assim, eles eu coloco mais pra colocar em cima de uma panela Pra forrar alguma coisa E agora tem um que eu comprei na Páscoa Que é esse aqui, gente Ele é muito fofinho Ele tem até um coelhinho Vou mostrar pra vocês Um coelhinho com pintinho Olha aqui Que coisinha mais linda E ele é também muito bom pra secar Ele é bem grossinho E é isso, gente Bora lá arrumar essas gavetas E olha só, galera Vou mostrar pra vocês Tá meio bagunçadinho, tá? Vou tirar tudinho aqui Olha Tem os paninhos que minha sogra faz Tem... Tem as luvas Vou tá organizando Eu tenho muita coisinha assim, olha Que minha sogra faz E eu gosto, sabe pra quê? Vou mostrar pra vocês O que que eu coloco, olha Eu coloco nessas coisinhas assim, olha Ao invés de colocar direto no granito Eu vou e utilizo Deixa eu mostrar Tem outra aqui, olha Pra manteiguinha Manteiguinha, como é redondinha Eu uso essa redonda também Mas eu acho que eu tenho que passar isso aqui Porque as dobrinhas estão Estão todas pra dentro, né? E é isso É um de umas coisinhas que eu uso bastante Um dos paninhos que eu uso bastante E ela me dá muito, gente Então eu tenho muito aqui Só que eles estão precisando serem organizados Porque eu cheguei com mais ainda Olha, esses aqui foram os que eu trouxe Então eu tenho muito E é isso Vamos dar uma limpadinha aqui também Aí tem essas coisinhas aqui Olha que raramente eu uso Pra... Pra colocar as panelas quentes Olha aqui Tem essa com a árvore Essa aqui eu acho que é uma das mais antigas Que eu tenho, gente Se eu não me engano E deixa eu ver o detalhe dessa aqui Que eu já nem lembro Ah, é um anjinho, olha É pro Natal Essa é do Natal E é a mesmíssima coisa Aí aqui também tenho Dois aventalzinhos Olha, só ver se tem dois São dois mesmo Olha que gracinha Vou mostrar pra vocês Que eles são de Portugal também Eu já não lembro Mas deve ter sido a minha sogra Que me deu também Olha que fofura que eles são, gente E tem o vermelhinho Quem gosta da cor vermelha? Olha só O azul e o vermelho São os dois muito lindos, né? E aqui tem um galo Olha, o galo de Barcelos E é isso, olha Não tinha muita coisa Parecia que tinha Mas, ó A gaveta está completamente vazia E agora vamos É... Abrir essa outra aqui Que também está completamente vazia Só precisa ser tirada o pó Isso aqui é que a gente põe mel E depois é... A gente usa assim, gente Só que está novinho Nunca foi usado Tenho essas fofuras Dessas árvorezinhas Que você coloca na... De decoração, né? Na comida Elas são uns amorzinhos É... Faz você se sentir assim Que você está no Havaí E tenho as bolsas Ziplocs Que eu não consigo viver sem Apesar do que Essas aqui não são as minhas favoritas Está vendo? Porque essa é que tem a pressão E as minhas favoritas É aquela que tem o zip Que o zipzinho corre Ah, gente, serve pra tudo Tudo, tudo, tudo E é uma coisa assim Que eu super utilizo Até pra... Qualquer lugar Vou em qualquer lugar Quero colocar uns biscoitos Mas não quero levar tudo Eu levo aqui na bolsa Ziploc O problema todo É que essa aqui está grande demais Eu gosto de ter uma Que é um tamanho menor Do que essa E gosto de ter umas pequenininhas Que também serve pra... Pra coisas assim Miniaturas Mas é isso Bora lá Bora lá dar um spray Aqui nessas gavetas E limpar essas gavetas E olha, gente Vou usar o Simple Green Que é um produto natural Não tem química E duas folhinhas de papel toalha Bora lá Ok, uma já foi É só poeirinha Sabe, gente? Poeirinha É umas coisinhas pretinhas Que vem não sei da onde E é isso Ok, as duas gavetas limpinhas E agora vamos colocar Os nossos panos de prato De volta Bora lá Então, gente Eu acho que eu estou pensando Em fazer assim Olha, colocar As toalhinhas brancas Que são assim Aquele material que eu falei Que não seca muito Aqui pra trás Tem mais essa aqui E tem essas duas E os outros paninhos Que secam Vou tentar colocar tudo assim Branquinho junto Pra ver se combina Olha aqui Como é que está ficando melhor Do que estava A verdade é essa E esses daqui São os de cores Que são os de cores Que eu vou colocar aqui Por último Agora, gente O mistério é tentar Os aventalzinhos Os aventalzinhos, gente A panelinha quente Eu vou colocar aqui Atrás Coisa de cozinha Eu não lembro E muita gente Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui E aqui eu tenho dois aventais Esses dois aventalzinhos Esses dois aventalzinhos Esses dois aventalzinhos pretos Gente Que esses é pra Quando tá na churrasqueira Ali fora, olha Pra não sujar a roupa Porque respinga muito Então assim Você fica sempre limpinho Aí tem um pro meu marido E tem um pra mim Então esses dois aventalzinhos Esses sim Tem bastante utilidade Eles vão aqui Essa caixinha também Eu vou encontrar Outro lugar pra ela Com aquilo que eu falei Pra vocês De colocar o mel Ou colocar a Nutella Ou colocar o chocolate derretido Esses dois Eu vou encontrar Outro local E essa caixa aqui Também eu vou encontrar Outro local E acabou, gente Que eu posso Sabe o que? Ainda assim Colocar minha toalha De mesa Aqui nesse cantinho Um dia eu vou estar Mostrando pra vocês Gente A quantidade de toalha De mesa que eu tenho Porém eu gosto De colocar só uma Em uso Porque realmente O espaço é limitado Então é assim Ficou super organizado O que vocês acharam? Eu super gostei Ficou tudinho aqui No seu devido lugar Tá um pouquinho Assim pra cima Mas deu certo E a segunda gaveta Também ficou super organizada Essa aqui tá saindo Um pouquinho pra fora Mas eu vou arrumar E é isso E gente Falando em doação Olha só O que eu encontrei Que eu não uso mais Vem cá Olha a quantidade De óculos Que eu encontrei Que eu não uso mais Tem esse aqui Que é o aviador Que olha gente Tá caindo em mim Então não adianta Eu querer usá-lo Ah mas pode apertar Nem sei aonde Gente Tem esse aqui Que eu super gostava Antes Não sei o que aconteceu Que eu parei de gostar E tem esses outros Aqui olha Esse aqui é super chique Eu gosto desse até Esse aqui sabe Do que que foi gente De um leilão Que eu e meu marido Compramos um leilão Uma vez Vem muitos óculos desse E ele até vendeu Na internet bastante Vendemos em vários locais Também Além da internet Olha só que bonito Que ele é verde Aqui atrás Olha Ele é super bonito Eu gosto dele Porém Já enjoei também Então gente Tem aqui olha Três, quatro, cinco óculos Sem nenhum uso Então eu vou levar Ali pra garagem Que minha garagem Tá assim gente Lotada de coisas E a gente vai tentar Fazer um garage sale Que aqui na América É muito comum Você abrir sua garagem Colocar as coisas pra fora E tentar vender Pros vizinhos Não é? O que que você tem Para as pessoas Que passam de carro Por preço de banana Então vamos ver Se eu coloco Esses cinco óculos Por dez dólares Eu vou ver Se eu consigo vender eles E é isso gente Obrigada por assistir o canal Até a próxima E espero que vocês Tenham um bom dia